Fala família, tudo bom? Hoje eu quero trazer uma notícia interessante e boa quando a gente tá falando de política, de políticos. A gente sempre fala mal de político, a gente sempre diz que político não presta e a grande maioria não presta mesmo. Eles tão lá fazendo serviço pra gente. Mas quando a gente tem pelo menos um ou alguns que fazem alguma coisa legal por nós, motociclistas, eu acho que cabe também que a gente bata palmas e fale de uma coisa legal que tá tramitando no Senado Brasileiro, ok? Mas antes disso, deixa eu fazer o convite pra vocês. Acessem as minhas rifas, tá aqui em cima. Rifas de motocicleta, de equipamento, EPI. Acesse lá que vocês vão ver tudo, me acompanhem. E me sigam lá no Instagram, tá? Promoção praticamente todo dia, tá? De todos os meus patrocinadores. E às vezes eu faço umas promoções relâmpago. De... Você compra um capacete na KM e eu dou luva. Então fica lá ligado, me escreve. Poxa, eu tenho mais de 80 mil inscritos. Se cada um de vocês se inscrever lá no Instagram, me seguir lá no Instagram, vocês vão participar de muitas promoções e vão me dar oportunidade de fazer muitas outras. Tá? Outra coisa. Habilitou agora aqui no YouTube, esse botão aqui embaixo, seja membro. Se você gosta do meu trabalho, se você quer me apoiar de alguma forma, eu sei que eu ajudo muita gente, eu converso com muita gente no WhatsApp, ajudo muita gente. Então se você quer retribuir, seja membro aqui do canal. E aí, clica aqui que você vai ver quais são as formas de se tornar membro. Os membros, eles vão participar de algumas promoções, mas eu só posso falar dessas promoções quando você já for membro e também de lives a cada 15 dias, tá? E conteúdos específicos para os membros. Mas eu peço principalmente para você que quer me ajudar de alguma forma, mas não sabe como, tá aí. Se inscreve aqui no canal e seja membro. Tá certo? Bom, vamos lá. Eu vi essa notícia, essa notícia já tem quase um ano, mas eu vi recentemente, hoje eu estou gravando no dia 24 de janeiro de 2020, mas essa notícia, ela é de 20, deixa eu ver aqui, 18 de fevereiro de 2019, ou seja, já tem um ano, já tem muito tempo, e muitos de vocês, eu tenho certeza que não sabem disso. E aí eu vou citar o nome do senador, porque vale a pena citar. E assim, galera, eu não tenho partido, tá? Não tenho partido político, eu não levanto bandeira de nenhum partido, mas eu repito, eu acho que quando tem uma atitude dessa, que vai beneficiar todos nós, motociclistas, quem tem moto grande, quem tem moto pequena, não importa, mas o motociclismo, a gente tem que bater palma, tá? Então, o senador Chico Rodrigues, do DEM, de Roraima, anunciou em seu pronunciamento, nessa segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019, que protocolou um projeto de resolução do Senado, PRS 3 barra 2019, para reduzir a zero a alíquota mínima do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, para motocicletas de até 150 cilindradas, em todo o território nacional. Para ele, para o senador Chico Rodrigues, a dificuldade de locomoção atrapalha o processo produtivo das regiões, principalmente das mais distantes. E aí a gente está falando das regiões norte, nordeste, onde se vende mais moto, e onde a população tem precariedade de transporte público. Eu li uma outra matéria, eu não vou me estender muito na citação dele, mas vale a pena vocês entenderem qual foi o pensamento desse senador Chico Rodrigues quando ele lançou essa proposta de lei. E aí ele comenta aqui o seguinte, muitas vezes, segundo o Chico Rodrigues, o senador Chico Rodrigues, muitas vezes precisam do transporte urgente, de um documento, de uma peça de reposição, cujo transporte demora e é muito custoso. Nessas regiões, as motocicletas são dos principais, se não o principal veículo de locomoção. E dessa forma, de fundamental importância para a economia. E aqui falo da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, afirma o senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima. Esse tipo de projeto beneficia a todos. independente se eu não tenho moto de 150 cilindradas, mas é isso que a gente precisa no Senado, no Congresso Nacional, nos deputados, na Câmara dos Deputados e no Senado. A gente precisa desse tipo de atitude. A gente não tem ninguém por nós lá. Ninguém. A gente... Claro, claro, que eu vejo também por um outro lado. a gente está vendo... Eu bato palma, mas eu não sou bobo. Vamos falar primeiro da boa ação, que é... Eu não estou dizendo que é porque ele é bonzinho, não. Da boa ação, digo, o termo mesmo. É uma boa ação para todos nós. Ok? Não porque o Chico Rodrigues é bonzinho. Não é isso. Vamos ver pelo lado bom primeiro. Depois eu vou ver o outro lado, o lado da malícia. Então, isso vai beneficiar muita gente, pessoal. Muita gente que realmente não tem transporte fácil, principalmente nessas regiões. A moto, como ele mesmo disse, pode ser o principal veículo de transporte para uma família inteira. E para muitos, é o veículo que dá mais economia e mobilidade. Então, se isso realmente sair para todo o território nacional, haverá uma revolução. Muitas pessoas vão deixar até o carro em casa. E aí, vamos pensar menos poluição, menos engarrafamento, mais motocicletas. Claro, vão ter mais acidentes. A gente vai ter que ter uma política de conscientização para todos os motociclistas, para uso de EPI. Vai ter que também ter uma leva. A gente não tem nenhum projeto de lei levantando a bola de acabar com o imposto que incide nos EPIs, nos equipamentos de proteção individual. Não existe nenhum tipo de lei que isente de alguns impostos absurdos, equipamento de segurança que, no final das contas, vai trazer benefício para o próprio governo, diminuindo a quantidade de pessoas nos hospitais, diminuindo a conta pública nos hospitais, na saúde. Então, a gente tem que batalhar por isso. Precisamos... E aí, galera, 2022 está aí. Esse ano também é ano de eleição para você votar no seu vereador. E 2022 também para você votar nessa turma toda. E pensar no seguinte, vote, você que é motociclista, vote no cara. E eu não estou falando desse cara aqui, não. Esquece esse cara agora. Vote no cara que vai lutar por nós, que tem a bandeira do motociclismo e que pense exatamente como um motociclista. Que seja ou não, mas que ele acabe com alguns impostos que incidem nesse tipo de produto. EPI, capacete, luva, bota, jaqueta. Imagina, você diminuir aí a carga de imposto, a carga tributária, vai cair muito preço, então o equipamento melhor vai ficar mais acessível. ao invés de você comprar capacete de 50 reais e colocar sua vida em risco, você vai poder comprar um capacete que hoje custa 400 reais no preço aí de 200 reais. Então vai ficar muito mais acessível. E aí a gente voltando para as motocicletas, vamos pensar agora no lado malicioso? Vamos ver se vocês pensaram junto comigo. Claro que o senador, com todo respeito ao senador, ele está, a gente imagina esse projeto de lei como algo benéfico e ele está pensando simplesmente na população. Mas por trás disso pode ser também um lobby muito forte das montadoras. Esse lobby, ele pode estar sendo muito forte causado pelas montadoras para que se venda mais motos de 150 cilindradas ou 160 cilindradas, no caso da asa de frango. Então isso pode ser um lobby muito forte para que acabe com os impostos nesse modelo e nessa cilindrada que por acaso é a moto mais vendida do Brasil, é a cilindrada de moto mais vendida no Brasil ou uma das, né? Porque talvez o próprio senador não tenha esse conhecimento de que seria até 160 cilindradas porque aí a Honda entraria também no bolo. Mas acredito que com ajustes e enfim a Honda entra também. E aí isso pode ser um lobby. por trás disso tudo e aí eu estou conjecturando eu não estou afirmando eu estou simplesmente criando uma teoria pode ser que por trás disso tudo tenha as montadoras as montadoras estejam lá atrás clamando por isso e no lobby muito forte para que isso aconteça porque claro as montadoras serão também muito beneficiadas a população vai ser muito beneficiada mas muito mais ainda as montadoras que vão lucrar muito cobrando caro tá? Porque aí vamos pensar galera não vai diminuir imposto da motocicleta em cima da fábrica e em cima da gente na hora de comprar não vai diminuir só vai diminuir imposto de você pagar o IPVA mas na hora de você comprar a motocicleta ninguém está falando disso vocês entenderam? Podia ser estendido também esse tipo de projeto de lei se estender para diminuir algum tipo de alíquota em cima das motocicletas mas não tem nada disso então por isso que eu venho com a malícia e eu quero que vocês abram os olhos para entender que por trás de uma boa ação sempre tem um interesse então nunca nunca confie simplesmente no que você vê na frente tem que olhar o que tem nos lados e atrás ok pessoal deixa aqui o comentário de vocês quero ver o que vocês quero ver ler o que que vocês pensam sobre isso vamos abrir a mente vamos pensar mais vamos pensar só em bobageada de motociclismo aquelas coisas banais que a gente vê por aí vamos pensar vamos ter senso crítico vamos ter massa vamos pensar é assim que a gente vai ter um consumidor mais crítico um consumidor mais qualificado para poder comprar uma moto pensando e avaliando se vale a pena ou não beijão pessoal valeu